Se você não usar o fio e se você entregar essa coroa a quem, a chance de seu paciente reclamar disso depois que você já entregou é muito grande. E aí você começar tudo novamente, aí você não ganhou dinheiro, aí você tá pagando pro paciente fazer uma coroa. E se você tiver que fazer várias consultas no meio do caminho porque a terminação não tá visível, você também vai diminuindo a sua margem de lucro. Aí a sua coroa não vai te dar dinheiro, porque você teve que parar, moldar novamente. Então eu sempre penso ali no meu consultório, quando eu tô sentada ali na minha prática diária, que às vezes eu também vivo o que todo mundo vive. Às vezes eu tô com tempo curto, eu tô com tempo justo e que eu falo assim, poxa, mas será que não dá pra ir assim mesmo? Eu mesmo sempre me pergunto, isso é o que eu tenho que fazer? Esse é o melhor que eu tenho que fazer? Esse não é o melhor eu não devo fazer, porque a correria do dia a dia pode tá te impedindo de entregar o resultado que você precisa na primeira vez. E se você não faz isso na primeira vez, você diminui sua margem de lucro, aí não vai ganhar o que você poderia. E isso é um ciclo que frustra.